Boa tarde, presidente Enivaldo, também os nossos amigos, colegas aqui da Câmara da Assembleia, os deputados e deputadas, os servidores dessa casa, nosso querido João, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. Ontem nós tivemos aí uma discussão, um debate bom, sobre essa questão da educação, onde falarmos da educação do campo, em contrapartida à situação dos avanços, do número, do crescimento no IDEB. E a nossa avaliação é que realmente a gente possa estar comemorando a nota mais positiva, mas que também estejamos refletindo sobre uma série de outras questões que estão existindo dentro da educação das escolas, entre aspas, que não são denominadas escolas vivas. Esse tema é um tema que o deputado Sérgio Majeski tem trabalhado muito e temos também refletido sobre a questão da educação do campo. Nós sabemos também que no Estado nós estamos tendo muitos problemas, principalmente com a saúde. Eu não vou dizer nem das políticas públicas da cultura, do esporte, que já não existem mais essas oportunidades, principalmente para que as pessoas lá da periferia tenham acesso a esses direitos. cada dia mais se fala no aumento do efetivo da polícia para combater a violência, a falta de segurança, mas, ao mesmo tempo, a gente não percebe o mesmo esforço para que lá nos bairros mais afastados e mesmo no centro, tenham atividades que possam envolver os jovens, os adolescentes, as famílias. As nossas praças, elas são abandonadas. Foi distribuído, assim, inúmeras academias, no passado, apenas com fins eleitoreiros, sem chegar a nenhuma política realmente de atenção, o mínimo necessário, para que os jovens, adolescentes, os idosos, tivessem o acompanhamento. Então, a gente percebe que existe muito mais uma gestão para agradar os eleitores dentro dos momentos das eleições do que uma política voltada para dar aos usuários realmente os seus direitos e acesso a essas questões. Então, onde é que nós temos? Nós temos aí Secretaria de Cultura, nós temos Secretaria de Esporte, nós temos Secretaria de diversos segmentos, mas, na prática, é muito dinheiro para manter essas secretarias e pouca atividade realizada pelas secretarias lá na base. O turismo, por exemplo, onde estão as ações mais concretas do governo? Então, o que nós estamos aqui é quase que reivindicando mesmo a presença do governo, em vez de pensar em fazer a segurança pública mandando mais policiais, mas é mandando mais condições para que os adolescentes, para que os jovens, que as famílias possam ter os seus finais de semana com um lazer um pouco mais sadio e não estejam tão vulneráveis a esse mundo de falta de oportunidade. Nós chegamos nos bairros aí de 20 mil, de 30 mil pessoas e não existem as ações do governo para dar a ocupação àquelas pessoas que estão ali. O que a gente vê ali é boteco, boca de fumo, boca de fumo, boteco. Se só existem essas coisas que ficam 24 horas abertos, expostos aos nossos adolescentes, às nossas famílias, o que é, então, que os nossos adolescentes vão aprender? O que é que os nossos jovens vão aprender? Onde é que os nossos idosos vão ocupar o seu tempo? Então, nós gostaríamos, mais uma vez, de pedir políticas, não apenas políticas imediatistas, mas que fossem políticas de prevenção e assim a sociedade possa viver mais em harmonia. Obrigado.